Música Januário Soares agradece para a ajuda do líder nacional, Kairala Sanan Guzmão. Agradecimento, Januário Soares, a todos, a foi o secretário-geral do Partido SNRT, Francisco Calvo Adelay, que representa o presidente do Partido SNRT, Kairala Sanan Guzmão, que é diretamente a vítima Uma Ayhan, que é o apoio. Januário Soares, a gente também tem que ter a vida. Durante a noite, a gente ainda tem que ter a vida, a gente tem que ter a família Cira Soro, mas hoje a gente agradece também a gente, a líder nacional, Kairala Sanan Guzmão, que é o lar do lugar, que é o apoio para a nossa família. Além de ter o apoio de Januário Soares, o secretário-geral do Partido SNRT, o prazer do Partido SNRT. Agradec Doctors, pânKayala Sanan Guzmão, a gente de seu apoio para a família Cira e a família. Ele disse que já foi sobre Joe Cardi Depois de me cumprir, eu me inclinava o partido. A minha aborna foi apoiada para mim e eu me mandava o golpe ao pior. Eu me tirava o partido. Eu nãoiteni com ele e consegui o golpe. A minha aborna foi a minha e eu a minha. A minha aborna foi deram o golpe, mas tinha que matar a minha vida. Outra escolha eu fui a Alu. Eu disse que a minha aborna foi obrigado a Aboza. Eu quero agradecer a vocês, porque eu não tenho ideia de que eu vá. Tudo eu vá, ajuda eu vá. A vocês, eu vou agradecer a vocês, porque eu estou muito feliz. Obrigado, vocês. Secretário-Geral Partido Senegal Francisco Calvoidelei-Hateten apoiou-ne bem mais o seu presidente Partido Senegal Caira Lassana-Nusmao também lhe levou a barra com o Ituan mais bem-vindo a senhora do povo. Aja, que eu estou bando agora. Aça, que eu tenho aqui... ...vou me levar, meu pai mexicano, meu pai ande, que você não tem. Você está aqui, eu tenho aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Você está aqui kardidade, eu estou aqui até a casa. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu era aqui, eu estou aqui, Obrigado. Obrigado.